Um acidente hoje pela manhã no centro de Londrina poderia ter terminado em tragédia. Uma cadelinha teria sido a causa de um capotamento. A motorista e o animalzinho sofreram apenas arranhões. O carro ficou com as rodas para cima e chamou a atenção de quem passava pelo local. O capotamento aconteceu no cruzamento das ruas Sergipe e Paranaguá, na área central de Londrina. A aposentada Edna Mesquita sofreu apenas escoriações pelo corpo. Ela teve muita sorte. Segundo a motorista, o acidente aconteceu depois que a sua cadelinha, uma púdol de nome Preta, tentou pular do carro em movimento, aproveitando que a janela estava aberta. Para não deixar o seu bichinho de estimação cair do veículo, ela então tentou socorrê-la. Se atrapalhou, perdeu a direção, bateu no meio fio e capotou em seguida. Por sorte, apenas arranhões, além, é claro, do susto que foi muito grande.